Eu moldava, tu moldavas, mas o rio não sossegava, pois era feito de água, e tu da água, tu molde, transportava. Lindo, né? Muito lindo. Fabrício Corsalete, ele escreve no jornal A Folha de São Paulo, e eu sou viciada em jornal. E se leio, a Noemi me conhece há anos, e ela sabe que eu sempre peguei, né, Noemi? Tudo que eu leio de interessante, eu vou marcando. Então, Fabrício Corsalete, e o nosso querido Daniel Bardal, junto com Silas, especialmente para você, Manolo, nosso querido Lolo. Espanha, Caris, nosso Daniel Bardal. Boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui de novo, em homenagem aos nossos amigos da Espanha, em especial o senhor Manoel Moreno, o Lolo. Um abraço para vocês aqui, tá? Vamos fazer uma música aqui, eu nunca fiz aqui. É, chama, é como você não me lovia, você fez melodia. Não conhece? Não conhece? Juventude Tão Ciata, vamos lá. Uh, vaya, 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 vaya. Hum, way, vaya. Lava a roupa de outro dia Me agonia Na quebrada da solteira Que chovia Até sonhar de madrugada Uma moça sem marcada Uma mulher não deve passear Eu entendo a juventude Transviada E o auxílio No churro De um bandeiro Até sonhar de madrugada Uma moça sem marcada Uma mulher não deve vacilar Até sonhar de madrugada Uma moça sem marcada Uma mulher não deve vacilar Cada cara representa Uma mentira Nascimento 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 Que pode transformar Que pode transformar E o guia Que pode transformar Uma moça sem marcada E a moça sem marcada Até sonhar de madrugada Uma moça sem marcada 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 Grande Luiz Velocinha Obrigada.